O acidente foi na rodovia PR-180 em Marmeleiro, na saída para Campoerê, próximo da ponte do Rio Negrinho. Envolveu esse carro com placas de abelardo luz e essa moto emplacada em Campoerê. Segundo informações colhidas aqui no local do acidente, a moto seguia sentido Campoerê e o carro fazia o sentido contrário. Neste ponto, o motociclista tentou uma ultrapassagem a um caminhão, mal sucedida, causando o acidente. O motociclista José Valadar de Oliveira, morador da comunidade de São Sebastião, interior de Renascença, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O impacto foi tão forte que destruiu a moto e o capacete que José usava. Os bombeiros e agentes do SAMU foram acionados para prestarem atendimento ao motorista do carro. Quando o bombeiro chegou, a gente ajudou a resgatar essa vítima de dentro do veículo e foi atendido pelo médico dentro da ambulância. Antônio Juarez Mendes da Silva, 59 anos, sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento na ambulância, ainda no local do acidente. A equipe médica trabalhou muito, inclusive com massagem cardíaca. Mas Antônio, que era morador do bairro Sadia, em Francisco Beltrão, não resistiu e também morreu. No carro ainda estavam outras duas pessoas que não sofreram ferimentos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante o trabalho das equipes.